Para quem vive em locais de difícil acesso e longe dos serviços básicos que você tem bem aí perto da sua casa, a Expedição da Cidadania representa muito para o povo que precisa de algo simples, como por exemplo, tirar um documento de identidade. Mas isso só parece simples, porque sem ele você não existe como cidadão. Foi há quatro meses, a segunda edição de 2015 da Expedição da Cidadania pegou a estrada em direção às populações que vivem às margens do Rio São Francisco. Quilômetros e quilômetros percorridos, com um só objetivo, levar cidadania a quem mora em localidades de difícil acesso. O Estado concede direitos, presta serviços, igualdade em todos os cidadãos. Talvez essas pessoas, por estarem mais distantes, serem menos favorecidas, nem saibam dos seus direitos. E o que nós procuramos é restabelecer essas oportunidades, essas igualdades que são oferecidas pelos serviços prestados pelo Estado e fazer com que essas pessoas, então, tenham cidadania. O caminho foi longo e passou por Quixaba, Gato, Alagadiço, Caraibas, Cabeça de Boi, Tapera, Penedo, Barra de Pajeú, Paulo Afonso, Barra do Tarrachil e Rodelas, todos na Bahia. Depois foi a vez de Pernambuco, Martelo, Brejinho, Icó, Canela, Itacuruba, Roque, Pedra e Belém do São Francisco. Lugares onde a Justiça Federal e os parceiros levaram esperança. Mostraram que, ao contrário do que pensam, não estão esquecidos. Foram lugares onde os moradores acolheram a equipe com carinho. A senhora de quase um século de vida que esbanjava a gratidão por receber, na hora, a segunda via da identidade. Graças a Deus que eu fiz aqui mesmo, que era para fazer na Inglória. Eu doente, eu não podia ir, né? Fazer em Paulo Afonso, para trocar essa carteira. Os jovens que mostravam com orgulho o documento, que ficou pronto, quase que na hora. O agricultor, que contou para a gente o prazer que é viver pertinho do velho Chico. E se mostrou surpreso ao ver a expedição a serviço dele. A expectativa de quem esperava uma carteira de trabalho nova. Nós, eu não existe. Não é cidadão, né? Não é cidadão. O empenho garantiu aos jovens o direito ao voto. E mostrou o quanto esse pequeno papel é importante para um cidadão. Está com 19 anos e nunca escolheu um representante? Não. Sabe a importância desse papel, Raimundo? Para não ser ainda não, só saber depois de votar, né? Olha a responsabilidade, Jairo. É grande, viu? É um grande documento. Teve ainda palestra sobre saúde previdenciária. E por falar em saúde, a prevenção e o tratamento de doenças da boca não poderiam faltar. Bem no centro, no município de Glória, a expedição transformou a praça em consultório odontológico. Serviço que passa longe do dia a dia daquelas pessoas. A expedição da cidadania foi o remédio que faltava para o alívio das dores de muita gente. O médico do exército estava lá para ouvir cada um e indicar a solução do problema de saúde. Encontramos dona de Nalva no meio do caminho. Uma senhora sorridente, feliz com a chegada dos serviços essenciais. Um otimismo que não tinha tamanho ao ver o médico bem pertinho dela. Ainda mais o médico tão novinho, mas cheio de experiência para dividir com quem mais precisa. Amei. Tranquilo. Tranquilo. Atende muito bem. É um amor de pessoa. Juízes, promotores, servidores, voluntários. Todos à disposição de quem queria muito pouco. Apenas os direitos já garantidos em lei. Eu sinto essa dor nas pernas. Preção minha é muito alta. Eu tomo remédio controlado. Controlado só de remédio. Todo mês, comprado, minha filha. É sete caixas. Em novembro, eles deram entrada nos processos. Receberam a orientação de voltar em março na segunda etapa para as audiências. E não é que a expedição retornou na data marcada?